Olha, vê, no dia 25 de Abril, como diria Batista Bastos, onde é que tu estavas? Onde é que eu estava? No dia 24. No dia 24. Mais importante que o 25 às vezes, sim. Olha, se nós mudarmos de direção e os 100 metros que é para ali for para aquele lado, nós estamos à porta do Vá Vá. Exatamente. E eu estava à porta do café do Vá Vá, com um amigo meu, estávamos no carro dele, ele não tinha telefonia no carro, e o que é que se passou? Nada, ele foi-me levar a casa. Ele foi-me levar a casa quando parámos de conversar, é pá, espera aí que já tenho sono, aquelas coisas. E no dia a seguir, a uma hora da tarde, batem-me à porta, fui à porta, abri a porta, era a minha companheira na altura, a mãe da minha filha Mafalda mais tarde, e disse, é pá, houve um golpe de estado. Houve o quem? O golpe de estado. Melhor ou pior? Ainda não se sabe. É pá, então deixa-me dormir. Que a liberdade vem por aí, não é? A liberdade virá depois. Vai virá depois. Não, claro que não. Fomos logo para a rua. Não havia telefones, não havia transportes públicos. A televisão também não dava nada nesse dia? Deu depois. Deu depois. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma certa pervuíse para um fulano que teria 24 anos, ou 23, o que eu tinha na altura. As minhas preocupações não passavam tanto por ali, a minha vida estava perfeitamente assente, vida de ajuda a quem precisava, mas eu não lutava contra, vamos dizer, não estava de acordo, mas também não tinha sequer forma de lutar, porque não estava organizado de forma nenhuma. Portanto, é pá, ver o que é que se passava, o que é que não se passava, como é que era, como é que não era. Se fosse preciso dar alguma ajuda mais concreta, logo se via, mas é pá, não estava de modo nenhum organizado em nenhum partido, em nenhuma força política. Acho que havia na altura, que já havia. Portanto, fiquem na expectativa. Depois vem esse primeiro de maio maravilhoso. Esse primeiro de maio é uma coisa avançadora, não é? Eu morando na Avenida de Roma, andava por ali, por aqui, andava por aqui, por ali, e depois fomos para a rua. E quando fomos para a rua, eu já não tinha... Olha, Julio, isto é quase ridículo, dá para rir. Não é ridículo, mas dá para rir. Eu já não tinha abraços para tantos cravos que as pessoas me davam. É pá, foi você que cantou a cantiga, estão lá e não sei o que... E pá, pronto. Mas foi muito bonito. Olha, mas tu foste metido na história com o E depois do Deus, não é? A história... Foi sem querer. Pôs outro nos ombros, não é? Sem querer, completamente sem querer. Eu não fazia a mais pequena ideia. Só anos mais tarde, numa homenagem que se fez em Santarém, ao Salgueiro Maia, em onde estava o José Nis, autor da letra, o Otelo, o segundo comandante do quartel de Santarém, o que ficou no quartel quando o Salgueiro Maia saiu, opa, eu fiquei a saber pela boca do Otelo... Não sabias a tela? Como tinha... Não. Sabe porquê? Isto é muito engraçado. O Portuga é muito engraçado. Cada um que vinha me contava a sua história. Ah, pois. Eu é que... Foi eu. Mas é um bocado nessa lá. Portanto, nunca acreditaste em nada. Não é acreditar, a partir do momento já era demais. Até que ouviste aí. Até que eu ouvi da boca do Otelo o que tinha sido. Portanto, eles... Aquele golpe de Estado foi preparado por ele e pelo Costa Martins. Basicamente, muito mais gente. Mas os dois foram os que se movimentaram de encontro a quem pretendiam convencer. E então precisavam de alguém que pusesse uma música do Zeca na rádio. Exato. E que eles queriam ingenuamente, ou talvez não, que fosse o Venham Mais 5. Estás a ver? Não estás? Portanto. E o João Paulo Diniz disse e muito bem. Espera lá, a gente põe uma música do Zeca e depois como é que é? Exatamente. E os outros ouvem e vai tudo preso e isto não dá em nada e tal. Até o que é que você sugere? Mas talvez, olha, e se fosse aquela música que representa a RTP na Eurovisão este ano? Aquilo faz algum sentido. Olha, o autor da letra, fundadora do Partido Socialista. Os outros dois são de uma nova música portuguesa, vamos dizer assim, música ligeira portuguesa, gente nova e tal. Então está bem. Então põe lá isso e depois a gente logo vê o que é que vai pôr a seguir. Aí escolhe-se, não sei como, ele não me disse, mas colheu-se o grande da Vila Morena do Zeca, não é? Ó pá, pronto. E lá foi o e depois do adeus. E eu fiquei na história por acaso.